José Eduardo Muniz, diretor-geral, volta da TVI com um novo projeto. José Eduardo Muniz regressou à TVI como diretor-geral e volta de novo à antena da estação de Key Luz de Baixo com um novo desafio profissional. O também jornalista vai ganhar uma nova rubrica no Jornal das Oito, intitulado de Perplexidades. O novo projeto de José Eduardo Muniz na informação do Canal 4 já está a ser divulgado desde esta quinta-feira, dia 8 de setembro, através de um vídeo promocional, e a estreia acontece já este mês. Antes de José Eduardo Muniz assumir o cargo de diretor-geral do canal, Hugo Anudrat surgiu como o substituto de Nuno Santos, que deixou a posição para assumir a direção da CNN Portugal. Contudo, esta não é uma estreia para o jornalista. O marido de Manuela Moura Guedes já havia ocupado o cargo de diretor-geral da TVI entre 1998 e 2009. José Eduardo Muniz já manifestou a sua vontade de levar a TVI e revolucionar as audiências do canal. O nosso objetivo é obter boas audiências, obter bons resultados para satisfazer todos os acionistas que investiram na empresa e satisfazer os espectadores. Porque são eles que nos julgam e são eles os destinatários do nosso trabalho. É para eles que temos de entregar toda a nossa dedicação e deixá-los felizes. É esse o meu objetivo, disse, sublinhando a intenção de tornar o canal se tornar-no um importador de inovação, temos de perceber que estamos num mundo globalizado e não adianta olharmos só para nós mesmos. Continue a ler aqui. E aí E aí E aí